E no rancho dos 3K a fama de gado acabou A Catarina ligeira Marinho foi quem amarrou Ele não tava sozinho, que Guiguinho lhe ajudou Chocolate se acabou com Eduardo empurrando E atrás vinha Rodrigo a todo tempo gritando Não dê tempo a ela não, ela já está cansando A pimenta afamada correu mas se entregou Que o Tiago do Trevo e Mateus lhe amarrou A carreira foi tão grande quase os cavalos cansou Correnteza foi pegada por Isaia e Negão A carreira foi pesada chega a estremecer o chão No dia ela foi pegada não aguentou o rojão Do gado antigo que tem só sobrou a colorau Quando entra na madeira os vaqueiros passam mal Ela tem agilidade sabe deslizar nos pau Ainda tem Aladim que é da nova geração Pensei um bezerro ligeiro que sabe pisar no chão Ele entra na madeira igualmente um furacão Digo aos meus companheiros com toda animação É lá no Rancho 3K que mantém a tradição Lá está sendo o palco pra quem quer ser campeão Lá está sendo o palco pra quem quer ser campeão Lá está sendo o palco pra quem quer ser campeão Tchau.